Eu quero chamar bem sua atenção agora, porque muitas foram as reclamações, tá? Pacientes que buscaram atendimento ontem na UpaSul, procuraram aqui as nossas equipes, a nossa produção aqui da NDTV, pra relatar uma demora pra conseguir passar pela consulta. Isabela Correia, além do tempo de espera, teve uma outra situação que revoltou aí as pessoas, né, que estavam aguardando. Explica pra gente então, por favor. Sim, Sabrina. Como você disse, recebemos essas reclamações de telespectadores e um vídeo de uma dessas pessoas registrou a aliação onde faz a triagem completamente vazia. Só que a sala de espera estava completamente cheia. A gente tem até os vídeos pra mostrar enquanto a gente vai falando sobre esse relato dessa telespectadora nossa, que mostra, né, inicialmente então, ela entrando nessa sala de triagem e ela vai de porta em porta. Até tem uma funcionária que diz que ela não pode estar filmando, ela afirma que pode e mostra, né, que todo ali aquele setor tá vazio. Só que há um outro vídeo, também registrado por essa telespectadora, que mostra a sala aqui de recepção completamente lotada. Nesse vídeo mostra várias mães com bebês no colo, em pé, aguardando pelo atendimento. Tem uma criança também sentada ao chão e realmente muitas pessoas aguardando por esse atendimento. Nós estamos agora ao vivo aqui em frente à UPA-SU. Esse horário agora, né, quase uma da tarde, a gente vai mostrar um pouquinho como que tá o movimento. Em comparação ao vídeo que nós vimos aí, registrado no dia de ontem pela nossa telespectadora, tá muito mais tranquilo do que na segunda-feira. Eu conversei com algumas pessoas que estão aqui fora, que estão acompanhando, pessoas que foram atendidas. Aí há de tudo. Tem pessoas que falaram que o atendimento foi rápido, cerca de 10 minutos. Tem outras pessoas que falaram que demorou um pouquinho mais, cerca de 3 horas. Essa é a realidade no momento. Nós, é claro, entramos em contato, a nossa produção do Balanço Geral, entrou em contato com a Secretaria de Saúde aqui de Joinville. Eles nos responderam por meio de nota oficial, falando que o atendimento aqui na UPA-SU aconteceu de uma forma normal durante toda a segunda-feira. Durante a tarde, havia dois profissionais que faziam a classificação dos pacientes e também a equipe médica estava completa. Eles ainda continuam a dizer nessa nota oficial que é importante que os pacientes registrem reclamações de forma formal na ouvidoria da própria prefeitura, especificando qual é o caso. Só que o que a gente viu nos vídeos realmente mostra uma outra realidade, né? Muitas pessoas relatando estarem horas e horas aguardando pelo atendimento médico, uma sala de triagem pelo vídeo ali vazia. Então, se levanta o questionamento do que pode ter acontecido, né? Nós temos a resposta da prefeitura, o vídeo que foi registrado no dia de ontem e, mais uma vez, reclamação sobre o atendimento em unidades básicas de saúde, dessa vez aqui na UPA-SU de Joinville, que nós sempre costumamos vir, né? A gente recebe muitas reclamações sobre essa unidade e agora, mais uma vez, então, dessa nossa telespectadora. Eu volto contigo, Sabrina. Tá certo. Obrigada, Isa. A resposta, portanto, veio por parte da prefeitura. Talvez explicar um pouco mais, né? Porque naquele momento ali estavam as salas vazias, mas, pelo que informaram, parece que não tinha médico faltando.